Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e sejam bem-vindos a esse vídeo, dessa vez vou testando para vocês como ativar ou desativar a vibração das chamadas. Nesse aparelho aqui, é o T3201. Vai vir em Contrações, depois de rolar para baixo, vai vir em Sonho e Vibração, depois você vai vir aqui em Toque e Vibração do Telefone, aí você vai vir aqui em Vibração das Chamadas, que aqui ele vibra, e aí você vai ativar ali em cima, né, e aqui não vibra mais, você vai desativar, e é isso, aí você pode vir também aqui em Personalizar Toque, aí você seleciona um toque que você deseja para o seu telefone já, e aqui também você pode escolher os que já tem no telefone, e é isso, ajuda aí, eu sou do vídeo, deixa eu gostei, compartilha, inscreva-se e marque o sininho para não perder novos vídeos, obrigado a todos vocês, eu sou T3201, então tchau e até a próxima. T3201, então tchau. T3201, então tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto